...que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a qualquer cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo, e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Então, esta é uma carta escrita pelo ex-presidente Lula na data de hoje, orientando os seus advogados a respeito da posição dele sobre a questão que foi posta, a questão, o requerimento para que ele progredisse no regime a partir de condições estabelecidas pela justiça. Pois o presidente Lula não reconhece a legitimidade do processo e da condenação que foi imposta a ele pelo ex-juiz Sérgio Moro, e que depois foi analisada, em parte, pelas instâncias superiores, a partir de elementos coletados pela condução do ex-juiz Sérgio Moro. Então, essa é a posição do ex-presidente Lula, agora materializada numa carta que ele escreve para deixar clara a sua posição. Doutor Zanin, na prática, como que vai funcionar isso? Se a juíza pedir ou decretar que ele tem direito ao regime, como que o presidente vai manifestar esse desejo dele de não cumprir as condicionantes? Bom, primeiro, nós ainda não recebemos nenhuma intimação da justiça para apresentar uma manifestação sobre o requerimento feito pelos procuradores da Lava Jato. Então, nós primeiro temos que aguardar esta intimação, e aí, no prazo estabelecido, nós apresentaremos uma manifestação seguindo esta orientação dada pelo nosso cliente, o ex-presidente Lula. Na prática, o que o senhor vai escrever nessa manifestação? Olha, ainda precisamos, como eu disse, receber a intimação, e, a partir do momento em que se verificar o prazo cabível para a nossa manifestação, nós vamos apresentar exatamente a posição do ex-presidente Lula. Ele não aceita qualquer condição imposta pelo Estado, o que não reconhece a legitimidade do processo que o condenou e que o trouxe ao Cáceres, onde ele está nesse momento. Diante dessa manifestação, ele corre algum risco, por exemplo, de regressão? Ele pode, legalmente, descumprir uma determinação que venha a determinar a progressão de regime dele? Olha, não se está cogitando de nenhum tipo de descumprimento. Está se cogitando, sim, numa decisão tomada pelo ex-presidente Lula, que, a partir do momento que ele não reconhece a legitimidade do processo e da condenação que foi imposta a ele, ele não está obrigado a aceitar qualquer condição do Estado. O que ele deseja, e também é aquilo que nós, como advogados, já pedimos, é que a Suprema Corte possa analisar os pedidos que foram apresentados, seja sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, seja sobre a suspeição dos procuradores da Lava Jato, porque isso, ao nosso ver, é o que deve levar, deve conduzir à declaração da nulidade de todo o processo e, consequentemente, ao restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente. Doutor, a movimentação processual sugere que a juíza que responde pela execução do ex-presidente vá tomar uma decisão. Ela hoje pediu para que a Polícia Federal apresente a carta de boas condutas do ex-presidente durante o tempo de estar preso e também pede um recalco de determinadas questões ligadas a dosimetrias a partir da decisão. Se o presidente, por exemplo, não cumprir uma virtual decisão dela dizendo que é para ir para casa, tornozeleira, sem tornozeleira, com uma restrição cautelar. A partir disso, se o presidente não cumpre, ele estaria descumprindo, a rigor, uma decisão judicial. Vocês trabalham com essa hipótese? Não, eu não vejo como uma situação de descumprimento de uma decisão judicial. Como eu disse, nós ainda vamos apresentar uma manifestação. O que o ex-presidente hoje nos orientou é que, diante do caráter ilegítimo do processo, da condenação justa que foi imposta a ele, ele não aceita nenhuma barganha em relação a condições que eventualmente venham a ser estabelecidas pela justiça. Esse é um direito dele. O Estado não pode impor ao jurisdicionado nenhum tipo de condição. Obrigado, pessoal. Doutor, a última. Uma eventual decisão dele por sair, por exemplo, ela tornaria sem efeito os recursos que estão à espera de julgamento de instâncias superiores? Não, de forma alguma. Aliás, nós pretendemos reiterar à Suprema Corte os pedidos que já foram apresentados. Nós temos habeas corpus pendentes de julgamento que foram protocolados desde o ano passado. Então, a nossa atuação será no sentido de reiterar à Suprema Corte o pedido para que esses habeas corpus sejam julgados. E, ao nosso ver, esse é o caminho para que os processos sejam anulados porque foram conduzidos sem observância devido ao processo legal. Doutor Zanin, uma questão. Nós vamos, a partir dessa posição do ex-presidente Lula, tomar todas as providências jurídicas necessárias, inclusive essa reiteração à Suprema Corte para que haja um ligamento desses habeas corpus que estão pendentes. Doutor Zanin, caso o ex-presidente queira rever essa posição, se eles estão aguardando uma decisão do STF, vamos dizer que o STF julgue o recurso de vocês de forma contrária e o ex-presidente não tem o processo dele anulado. Ele poderia rever essa decisão dele juridicamente? Olha, agora eu toco uma condição ou isso não... Olha, isso eu acho que seria, na verdade, um exercício de futurologia. No momento, essa é a orientação do ex-presidente. Ele está reafirmando e sendo coerente com a posição que ele sempre manifestou. E nós vamos agora implementar essas orientações no campo jurídico e aguardar as respostas necessárias. Obrigado, pessoal. Obrigado.